Oi meus amigos e minhas amigas aqui do meu canal no YouTube. A proposta da videoaula de hoje é fazer um cachecol um pouquinho diferente, né? Eu vou fazer esse, tô fazendo esse pra dar pra minha mãe agora no dia das mães, né? Por isso que eu tô querendo fazer uma aulinha meio rápido assim, pra que dê tempo de vocês fazerem também. E os materiais que eu estou usando, eu comprei dois novelos, não sei se vai dar, pessoal, porque a hora que eu fui comprar lá o novelo, a polícia chegou lá e a vigilância sanitária também, não deixou a moça nem trabalhar com uma portinha, só que ela tava assim entregando. Então, eu falei, peguei os dois que tinha lá, que ela ia ver se tinha no estoque, nem deu pra ela ir lá ver. Então, eu peguei os dois que eu tinha aqui, ó, esse aqui eu já comecei. Acho que vai dar, não sei. Vou fazendo até o comprimento que eu achar que dá. Tá? E aí, eu escrevi pra ela hoje, pra ver se tinha mais. Ela ficou de ver, mas ainda não me deu resposta. Bom, eu peguei dois novelos, né? Não sei ainda quantos vão. A cor é a 9505, tá? Muito bonita essa cor, adorei. A sugestão aqui, a sugestão aqui, de agulha pra crochê, é de 2,5 a 4. Porém, eu estou fazendo com a minha de 5 milímetros. Porque eu quero um trabalhinho mais fofinho, mais gostoso, tá? Então, é isso. O material que a gente vai usar é a lã, a agulha, né? Uma tesourinha e a fita métrica. Vamos começar agora com o passo a passo? Pessoal, antes de eu começar realmente com o passo a passo, ó, eu vou colocar pra vocês aqui a fita métrica, ó. Pra mostrar pra vocês quanto que deu. Deu 60 centímetros esse meu aqui, tá? E com essa numeração de pontos que eu coloquei, o meu ficou com 60 centímetros, tá? Então, vamos lá começar a videoaula. E começando pedindo a Deus que me ajude, né? Nessa nova videoaula e que dê tudo certinho. E que eu agrade a todos, tá bom? Beijão, vamos lá. Bom, gente, pra começar, a gente vai fazer a laçadinha inicial, né? Aperto bem. Não vou apertar muito as correntinhas que eu vou fazer, tá? Então, aqui a gente vai fazer um cordão de correntinhas com 83 correntinhas e mais uma. Tá? Então, nós vamos fazer um total aqui de 83 correntinhas, que é a quantidade de correntes que eu vou trabalhar. E mais uma que é pra virar e começar a fazer os pontinhos baixos, tá bom? Eu vou começar a fazer a minha aqui, ó, bem soltinha. Aí, depois eu volto com vocês. Bom, gente, ó, já fiz aqui o meu cordão de correntinhas com 83 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma. Vou pular essa primeira, venho nessa, introduzo minha agulha e vou fazer um ponto baixo. E agora, aqui, ó, pra cada correntinha, a gente vai ter um pontinho baixo. Bom, gente, ó, pra cada correntinha, um pontinho baixo. Um pontinho baixo, desculpa. Bem soltinho, ó. Percebam que além de eu estar com a agulha mais grossa do que a linha indica lá, né? Eu tô fazendo bem soltinho, ó. E aqui, a gente vai fazer por toda a extensão da correntinha, pontinhos baixos, tá? Aí, a hora que eu tiver acabando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, gente, ó, terminei aqui os meus pontinhos baixos, tá? Agora, aqui, ó, nós vamos pra outra carreira. Então, a gente sobe aqui três correntinhas, vai equivaler a um pontinho alto. Viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no próximo pontinho baixo, eu ponho um ponto alto. Aqui, eu vou fazer cinco pontos altos, ó. Um ao lado do outro. Contando, cinco não, vou fazer quatro. Contando com as correntinhas, vão ser cinco, né? Então, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E cinco, ó. Gente, então, contando com as correntinhas, meu primeiro pontinho alto. Dois, três, quatro, cinco. Aqui, eu faço duas correntinhas de separação, laçadinha na agulha. Vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto pontinho baixo aqui da carreira de base, eu vou introduzir minha agulha. Vou fazer um ponto alto. E aqui dentro, eu vou colocar mais quatro pontos altos, num total de cinco, ó. Um, já fiz, dois, três, quatro, e cinco. Ó, tá? Agora, eu dou a laçadinha na agulha, e eu vou pular um, dois, três espacinhos, só. No quarto espacinho, eu vou introduzir a agulha, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, gente, eu pulei cinco, quatro. Um, dois, três, quatro. E no quinto, eu fiz o joguinho com cinco pontos altos no mesmo pontinho de base, tá? Aqui, eu pulo um, dois, três, e no quarto, eu faço um ponto alto. E aqui, eu vou colocar um ponto alto ao lado do outro, totalizando cinco pontos altos. Três, quatro, e cinco. Ó. E aqui, ó, eu não dei nenhuma correntinha de espaçamento, tá? Eu já pulei aqui, mas não dei nenhuma correntinha aqui de espaçamento, só aqui que eu dou duas. Um, dois, três, quatro, e no quinto pontinho baixo aqui, eu faço cinco pontos altos no mesmo pontinho. Um, dois, três, quatro, e cinco. Agora, aqui, ó, eu não faço correntinha nenhuma de espaçamento. Laçadinha na agulha, eu vou pular aqui, ó, um, dois, três, e no quarto, eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu coloco mais quatro pontos altos, totalizando cinco. Quatro, e cinco. Ó. Agora, aqui, sim, eu faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo. Um, dois, três, quatro, e no quinto, eu vou colocar cinco pontos altos no mesmo pontinho baixo de base. Um, dois, a linha tá... Deixa eu arrumar aqui. Ó, um, dois, três, quatro, e cinco. Agora, aqui, eu vou fazer de novo cinco pontos altos sem dar as correntinhas de espaçamento. Daí, eu pulo uma, duas, três, quatro, e na quinta correntinha... Não, peraí, gente, aqui não. Aqui é um, dois, três, e na quarta, no quarto pontinho baixo, eu faço cinco pontos altos. Desculpe. Um, dois, três... É só esse comecinho aqui, que precisa um pouquinho mais de atenção. Mas, o pontinho é super fácil, depois fica só repetição. Ó. Então, aqui, ó, eu não dei nenhuma correntinha de espaçamento. E coloquei um, dois, três, quatro, cinco pontinhos altos. Olha como que vai ficando. Agora, aqui, sim, eu dou duas laçadinhas. Agora, sim, eu vou pular cinco espacinhos, ó. Um, dois, três, quatro. E no quinto espacinho... Na realidade, eu pulo quatro, né? No quinto espacinho, eu vou fazer, de novo, cinco pontos altos dentro do mesmo buraquinho do ponto baixo da carreira de base. Cinco. Continuando aqui, laçadinha na agulha, não faço nenhuma correntinha aqui de espaçamento e pulo. Um, dois, três. E no quarto espacinho, eu vou colocar cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Agora, eu coloco duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha. Agora, eu pulo quatro espacinho e no quinto, eu faço, de novo, os cinco pontinhos altos juntos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. No quinto pontinho, eu introduzo a agulha e faço os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Agora, sem nenhuma correntinha, laçadinha na agulha, pulo um, dois, três. E no quarto, eu começo a fazer os cinco pontos altos, um ao lado do outro. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Eu vou fazer toda essa carreirinha com vocês, pra que não tenha dúvidas, né? Ó. Então, agora aqui, eu faço duas correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, eu vou pular. Um, dois, três, quatro. E no quinto, eu vou colocar os cinco pontos altos, agora todos juntos, no mesmo pontinho baixo de base. Ó, um, dois, três, quatro, e cinco. Laçadinha na agulha, pulo. Uma, duas, três. E na quarta, eu começo a colocar meus cinco pontos altos, um pra cada ponto baixo da base. Um, dois. Três. Quatro. E cinco. Agora, duas correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, pulo. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço os cinco pontos altos juntos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Eu fiz, agora eu vou fazer os últimos cinco pontinhos altos. Laçadinha na agulha, sem nenhuma correntinha, pulo. Um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto alto. E aqui, eu vou colocar meus cinco pontos altos do final. E o último é aqui, ó. Olha, gente, que lindo que fica. E se vocês quiserem fazer mais largo, que eu acho que não precisa, vocês aumentam mais treze correntinhas, mais treze correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos pra outra carreira. Na realidade, é a terceira, né? Só subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Então, as três correntinhas já equivalem a um pontinho, né? Então, vou fazer mais quatro pontos altos aqui, totalizando cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco. Agora, aqui, nós vamos fazer o contrário. Aqui, eu vou fazer em cima da, eu falo conchinha. Em cima desses cinco pontos altos juntos aqui, eu faço duas correntinhas, dou a laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó, no último pontinho, gente. Vou introduzir minha agulha aqui, e aqui, eu vou fazer cinco pontinhos altos juntos, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aí, vai ficar, vamos chamar isso aqui de conchinha, né? Vai ficar uma conchinha pra lá e uma pra cá. Quer dizer, uma pra cá e uma pra lá. Olha que gracinha. Agora, aqui, gente, em cima dessa correntinha, eu não vou fazer nenhuma correntinha. Eu já venho aqui pro pontinho alto e vou colocar um pontinho alto em cima de cada pontinho alto da carreira de base. Deixa eu puxar aqui, que tá formando nó. Ó, um, dois, três, quatro, e cinco. Aí, eu já cheguei aqui, ó, em cima dos cinco pontinhos altos feitos no mesmo pontinho de base. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, pulo todos esses quatro aqui, venho no quinto, que é o último aqui, ó, e vou fazer de novo cinco pontos altos dentro dele, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Olha que lindo que fica. Agora, aqui, laçadinha na agulha, venho em cima aqui do pontinho alto de baixo, não faço nenhuma correntinha de separação e coloco meus cinco pontos altos. Muito fácil, né, gente? Um pra cada pontinho alto de base. Agora, aqui sim, em cima dos cinco pontos altos juntos, duas correntinhas. Venho aqui no último pontinho, hein, gente? Não vai esquecer, ó, é perto da correntinha aqui, ó. Não é nesse aqui, é no último aqui, ó. Vou dos agulhas e faço cinco pontos altos... No mesmo ponto alto da carreira de base. Um, dois, três, quatro, e cinco. Tá vendo? Fica um pra cá, um pra lá. Laçadinha na agulha, não faço nenhuma correntinha e vou fazer um pontinho alto em cima de cada pontinho alto da carreira de base. Deixa eu dar uma puxadinha na minha linha aqui e eu já volto. Um, dois, três... Quatro... Cinco. Agora, cheguei aqui em cima da conchinha, né? Vamos chamar assim. Duas correntinhas, vou pular todos eles e venho aqui no último, ó. E aqui eu coloco mais cinco pontinhos altos. Um... Dois... 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 Aqui, não dou nenhuma correntinha, laçadinha na agulha, venho no primeiro pontinho alto e faço um pontinho alto. Eu vou fazer essa carreirinha com vocês até o final e vou subir a próxima. E daí, é tudo uma questão de repetição. Daí, a hora que eu tiver com o meu terminado, com duas correntinhas, daí eu volto com vocês pra ensinar a fazer o bolso. Vamos continuar aqui então, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Não dou nenhuma correntinha e venho aqui pros próximos cinco pontos altos e faço um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Três, quatro e cinco. Agora aqui, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no último pontinho, tô acabando, tô chegando no finalzinho, é muito facinho, gente, de fazer. E muito gostoso também. Três, quatro, cinco. Não dou nenhuma correntinha de espaçamento e vou fazer os cinco pontos altos últimos, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro, aqui dá pra fazer até a frente de uma blusa, né, gente? Faz uma outra parte, faz uma blusa de frio. E aqui, ó, em cima da correntinha eu faço o quinto ponto alto. Ó, dá até sobra pra mim pra fazer a frente. Aqui, vamos pra primeira, segunda, terceira, quarta carreira, ó. Três pontinhos altos. Viro o meu trabalhinho. Um pontinho alto pra cada pontinho da carreira de base. Olha, agora aqui, ó, nesse de baixo eu não fiz correntinha, nesse de baixo eu fiz. Nesse de cima nós vamos fazer, ó, duas correntinhas. Sempre em cima da... Dos cinco pontinhos juntos, vocês fazem as duas correntinhas de espaçamento. Vem aqui, ó, no último e coloco cinco pontinhos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, ó, aqui embaixo tem as correntinhas, o de cima não vai ter. E cinco pontos altos, um pra cada... Opa! Um pra cada pontinho alto da carreira de base. Gente, é muito facinho fazer. E fica muito bonito. Uma sugestão aí pro dia das mamães, né? Já tá um tempinho meio friozinho aí, fica gostoso. Tá vendo, ó, fica um pra cá, um pra cá, um pra cá, e assim vai fazendo. Aqui, ó, em cima eu tenho a conchinha, né? Duas correntinhas. Venho no último pontinho dela aqui, ó. E faço cinco pontinhos altos. Gente, eu vou parar por aqui. Eu vou fazer o meu. Aí, depois eu volto com vocês aqui pra mostrar como que eu vou fazer o meu bolso, tá bom? Porque aqui, agora, gente, é uma sequência de repetição. Aí, vocês fazem pelo comprimento que vocês quiserem, tá? Porque essa aqui a gente tá trabalhando a largura. Se vocês quiserem fazer mais largo, fazer tipo uma mantinha mesmo, pra colocar nas costas, fica bonito também. Aí, vocês vão aumentando aqui, ó, de três em treze pontos, tá? Eu fiz aqui, mais ou menos, um esqueminha, ó. Tá? Oitenta e três correntinhas, mais uma que é pra virar. O meu aqui deu sessenta centímetros. O comprimento aqui ainda, eu não marquei o meu quanto que deu, porque eu não terminei ainda, né? O bolso aqui, ó, que eu vou fazer com aproximadamente trinta e dois centímetros de largura e vinte centímetros de comprimento. Mais ou menos, gente, eu vou fazendo e depois eu passo pra vocês, tá bom? Esse aqui é só um esqueminha pra vocês não esquecerem. Nós estamos trabalhando de assim, ó. Tem uns que eu vi, que eles trabalham no sentido aqui do comprimento, não da largura. Eu, como eu tô com pouca lã, vou trabalhar de assim. Porque aí qualquer coisa, eu vejo o comprimento que tá acabando a lã. Ou se eu conseguir mais lã também, eu faço no comprimento que eu quero, tá? Ainda não recebi a resposta da moça lá. E vamos que vamos, né, gente? Esse coronavírus aí passe logo, né? Vai embora. Que Deus leve ele pra bem longe daqui. E pra gente voltar a trabalhar normalmente, né? Então, tá isso aí. Na hora que eu tiver com o meu quase prontinho ou prontinho, né? Só pra fazer os bolsinhos, eu volto com vocês. Até lá, então. Bom, gente, aqui, ó. Tá. Meu trabalho quase pronto. Ele ficou bem grande, gente. Eu já vou medir pra vocês, pra ver quanto que na realidade ele deu. Só um minutinho. Olha. Ele deu 60 centímetros certinho na largura, tá? Aqui eu fiz o bolsinho. Ainda não coloquei, que eu vou fazer o outro junto e nós vamos colocar junto. Olha o bolsinho. Quer ver? Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras de pontos, né? Achei que ficou um tamanho bom. À medida que eu tirei, eu fiz assim, gente. Eu peguei a fita métrica aqui, ó. Pus 20 centímetros desse lado. Pra fazer o bolso, né? Aí, se vocês quiserem fazer maior, vocês podem fazer também. Então, eu fiz assim, ó. Medi aqui, ó. Tirei 20 centímetros. Começou nesse desenho. Aí, eu vim do lado de cá. Tirei 20 centímetros. Começou nesse desenho. Então, eu fiz o bolso desse desenho aqui, ó. Aí, tá? Eu fiz ele separado. Agora, eu vou colocar ele. Então, aqui, ó. Vai ficar certinho o desenhinho. Começando, ó. Tá vendo? Posso colocar não nessa daqui. Posso dispensar a primeira e a segunda. Colocar a partir da terceira também dá certo. Mas, eu vou colocar a partir dessa daqui mesmo, ó. Tá? É um bolsinho de um tamanho bacana que eu achei. Que eu fiz assim, ó. Coloquei minha mão dentro. Cobriu bem, ó. Tá vendo? Mas, se vocês quiserem fazer com mais carreiras, pode. Tá? Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu não terminei ele ainda. Mas, eu tô pra terminar, olha. Tá bem grande, ó. Vou dobrando assim, só pra vocês verem o tamanho que ficou. Que é difícil a câmera pegar ele todo. Tá vendo? Eu vou puxando. E eu gostei bastante. Ó, eu parei aqui. Aqui, eu vou pro bolso também. Então, agora, a gente vai começar a confeccionar o bolso. Eu vou ensinar vocês a colocar o bolso. Aqui embaixo, eu não sei se eu vou colocar franja. Porque, como eu tô fazendo pra minha mãe, minha mãe não gosta muito de franja. Eu, particularmente, acho muito bonito. Mas, ainda não resolvi. E também tem o problema da linha. Que eu não achei mais lã, né? Não, linha. Não achei mais lã. No lugar que está abrindo aqui, que eu compro, não tem mais dessa lã. Já foram três novelos e meio da batique, tá? Ó. Ela tem 195 metros. Já foram três novelos. Eu usei essa cor aqui, ó. 95,05, tá? E agora, a gente vai começar a fazer o bolsinho. Vamos lá? Gente, lembrando que um lado, o bolso vai ficar do lado certo. Do outro, nós vamos ter que colocá-lo de acordo com o desenho, tá? Pra seguir o desenho. Um lado vai ficar com essas, com esses desenhos pra cima. Esse lado vai ter que ser assim, ó. Pra acompanhar o desenho, tá bom? Eu deixei também, ó, um pedaço de linha aqui depois pra gente costurar o bolso. E vamos que vamos. Vamos fazer o bolso agora. Bom, o bolsinho, a gente começa dando a laçada inicial. Puxo, né? Vou puxar bem aqui. Dei minha laçadinha inicial, apertei bem o nozinho. Aqui, eu vou colocar 30 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazer as minhas aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto. Fiz minhas 30 correntinhas aqui. Essa, o bolso, nós não vamos começar com... Fazendo uma carreirinha de pontos baixos. Aqui, eu já vou levantar, ó. Três correntinhas. Seguro na minha trigésima correntinha. Venho nela. E coloco um ponto alto. Já fiquei com dois. Agora, aqui eu vou fazer o terceiro. O quarto. E o quinto ponto alto. Aqui, nós já vamos começar direto, tá? Não vou fazer a primeira carreirinha de pontos baixos, porque depois nós vamos fazer no bolso a volta toda dele, ó. O acabamento com pontinhos baixos. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou fazer igualzinho, ó. Agora, aqui eu pulo. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu introduzo minha agulha. E aqui, eu vou colocar cinco pontos altos no mesmo pontinho, na mesma correntinha. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Agora, aqui eu não faço nenhuma correntinha, eu vou pular. Um, dois, três. Na quarta correntinha, eu vou colocar meus cinco pontos altos. Um pra cada correntinha da base, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Coloquei meus cinco pontinhos altos. Agora, eu vou fazer igual aqui, ó. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, pulo. Um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou introduzir a agulha e vou colocar cinco pontos altos no mesmo espacinho de correntinhas. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Agora, aqui, eu não faço nenhuma correntinha pra espaçamento, pulo. Uma, duas, três. Na quarta, eu vou fazer cinco pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha de base, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, e cinco. Fiz, ó. Agora, aqui, eu levanto uma, duas, três correntinhas, viro o meu trabalhinho. E aqui, eu vou seguir igual o passo a passo do cachecol. Faço cinco pontos altos, um pra cada ponto alto da carreira de base. Aqui, ó, em cima, em cima dos cinco pontos altos juntos, eu faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no último, ou no primeiro pontinho aqui, né, no último, não certo? Faço mais cinco pontos altos dentro desse mesmo pontinho. Formando mais uma conchinha. Agora, aqui, sem nenhuma correntinha de espaçamento, faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Agora, eu tô em cima, de novo, da conchinha, faço duas correntinhas e venho aqui, ó. No último pontinho, vou fazer cinco pontos altos juntos. Puxados, não, é juntos, no mesmo buraquinho. Um, dois, três, quatro, e cinco. Laçadinha na agulha, não dou nenhuma correntinha de espaçamento. Um pontinho alto pra cada ponto alto da carreira de base. Dois, três, quatro, e o último aqui, ó, em cima da correntinha. Cinco. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho e, de novo, vou fazer a repetição. E aqui, gente, eu vou fazer a minha aqui por, contar de novo, que eu já esqueci. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, por onze carreiras. Eu vou fazer a minha aqui. E aí, depois, eu volto com vocês, pra ensinar a fazer o pontinho baixo em volta do bolso todo. E a costurar ele, né, gente? Ó, tá? Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Bom, gente, ó, terminei aqui minhas carreiras, minhas onze carreiras. Agora, aqui, eu vou começar a fazer o ponto baixo em volta, ó. Vou começar com uma correntinha e aqui, ó, em cada pontinho alto eu coloco dois pontos baixos. Aqui, ó, na junçãozinha dos pontos, eu ponho um pontinho baixo. No ponto alto. Dois pontos baixos. Aqui, ó, na junçãozinha um, dois. E assim, eu vou fazendo pela volta toda, ó. Um. Dois. Gente, hoje é sexta-feira. Mas, tá, parece que tá todo mundo na rua, tá uma barulheira. Ninguém respeitando nada. Assim fica difícil, né, gente? Ó, vai ficando. Aqui, eu ponho dois. Um. Só vou explicar até o cantinho aqui, ó. Aí, depois segue tudo igual. Aqui, eu faço um, dois, normal do ponto e mais um aqui pra virar, tá? Agora, aqui, ó, em cima de cada pontinho alto aqui, é um pontinho baixo. Ó. Aqui, ó, nas duas correntinhas, dois pontinhos baixos. Seguindo ponto por ponto, ó. Aqui, é aquele pontinho que nós colocamos cinco pontos altos juntos. Um pontinho. Vem na correntinha, dois pontinhos. Tá? Pontinho baixo em cima de pontinho alto, ó. E esse vai ser o acabamento que eu vou fazer no bolso. Nas correntinhas, eu deixo duas. Em cima aqui do pontinho, uma. Nas correntinhas aqui, duas. Dois pontinhos baixos. E aqui, ó. Um pontinho baixo pra cada pontinho alto. Um. Dois. Três. Quatro. E o quinto, a gente faz aqui em cima da correntinha. E no mesmo lugar, mais um. E agora, em cima do ponto alto, dois. Tá bom? Agora, aqui é normal, igual ao outro lado, ó. Eu vou fazer tudo aqui, aqui em volta também, ó. Aqui em cima, é um pontinho pra cada ponto alto. Nas correntinhas, dois. Aqui, um pra cada ponto alto. E assim, a gente vai circulando toda a volta, tá bom? Aí, depois que eu fizer o meu aqui, eu volto com vocês pra gente costurar os bolsos. Vocês estão escutando a barulheira aqui? 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 Desse jeito vai ser difícil a gente acabar com esse vírus, né? Bom, gente, eu vou terminar aqui, olha como tá ficando bonitinho. Aí, depois eu volto com vocês. Tô acabando aqui, ó, meu cantinho. Vem aqui, ó, naquela correntinha que eu fiz pra começar. Introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Aqui, ó, gente, deixa um pedaço meio grande de linha, que é pra gente costurar, tá? E aí, aqui a gente pode arrematar, puxa e aperta bem, tá? E agora eu venho pra gente colocar esses dois bolsos. Bom, gente, pra costurar, ó, vocês posicionam direitinho, tá? Essa carreirinha aqui de pontinhos baixos vai equivaler a essa primeira aqui, tá? Desenho com desenhinho aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Desenho com desenhinho. E agora é só costurar. A gente vai... É difícil pra mim costurar e mostrar pra vocês, mas vamos lá. Então, aqui, ó, é o primeiro pontinho alto. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui. E vai... E vai... Voltar, ó. Tá? Venho aqui na próxima correntinha, ó. Ó, pego lá no pontinho de trás. E venho por dentro da outra correntinha aqui, ó. Gente, ó, terminei aqui de colocar o bolso, tá? Ó. Achei que ficou o tamanho de um bolso bem bacana. Deixa eu pôr de lado aqui, ó. A mão cabe inteirinha, tá vendo? Fica bem quentinho. Agora, eu vou ensinar vocês a colocar franja, apesar que eu não vou colocar. Porque minha mãe não gosta de franja. Então, eu vou fazer só assim, tipo... Nem vou falar cachecol isso aqui, porque isso aqui tá parecendo uma manta, né? Então, eu vou colocar aqui só pra ensinar vocês, mas eu não vou colocar no meu, tá bom? Gente, eu peguei essa gradinha aqui, ó. Pode ser uma capinha de DVD, de CD. E aqui, ó, vocês vão enrolar quantas vezes vocês quiserem. Eu não vou enrolar muito pra não estragar muito minha linha. Que eu vou terminar o lado de lá, que eu não terminei. Ó, aí a gente vai cortar aqui, tá? Segura bem firme, corta aqui em cima. Eu quero fazer menorzinha, tá? Se vocês quiserem colocar inteira, só corta... Uma parte. Aqui. Ficou os fiozinhos, tá? Todos mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui a gente dá uma acertadinha. Isso vocês façam várias vezes, tá, gente? Aqui eu vou fazer pouquinho, porque como eu não vou colocar franja, besteira ficar gastando lã, né? Eu vou terminar o lado de lá, fazer um pouquinho maior pra minha mãe. Então, eu vou ensinar vocês agora como que coloca. Bom, gente, esse aqui é o lado que tá o bolso, tá? Pra gente colocar a franja, a gente vai virar do outro lado. Ó, eu vou pegar só dois fiozinhos aqui. A gente introduz a agulha aqui, ó, tá vendo? Nos pontinhos baixos. Ó, uma agulha sempre bem mais grossa, né? Puxa aqui, ó. E aqui a gente faz assim, ó. Tá vendo? O nozinho vai ficar do lado que tá o bolso, ó. Aqui é a linha que sobrou, depois eu for arrematar. Tá vendo? E assim a gente vai colocando, sempre do lado, no caso aqui, o avesso, né? Vocês viram? Deixa eu colocar mais uma pra vocês verem. E fica tão bonito. Mas a minha mãe não gosta. Ela já falou. Gente, se vocês quiserem mais curtinha, aí vocês cortam aqui, dobra ela assim e faz, tá? Eu tô fazendo assim que é mais fácil. Agora aqui, ó. Tô do lado dos avessos. Eu introduzo a agulha. Pode pular uma aqui, se vocês não quiserem muito juntinhas, ó. Tá? Puxo ela aqui, ó. Puxei. Seguro aqui. E passo por aqui, ó. Tá? E passo por aqui. Tchau. 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 Tchau.